Adriana, texto e contexto. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E como você pode ver, esse vídeo, junto com o anterior, está sendo lançado no pôr do sol do dia 25 de fevereiro, às 18 horas e 39 minutos, que é o início absoluto do dia 26 de fevereiro de 2024. Os próximos dois vídeos desta série serão lançados no pôr do sol do dia 26 para o dia 27, que é o final absoluto do dia 26 de fevereiro, que é uma data escolhida aleatoriamente, ou não. Bom, meus amados irmãos e irmãs, nesse segundo vídeo desta série, eu gostaria de avançar na narrativa a respeito da minha história para chegar até o ponto de introduzir a Adriana nas nossas reflexões e apresentar ela para vocês e falar um pouco a respeito dela. Entretanto, eu recomendo que aqueles que estão assistindo esse segundo vídeo e não assistiram o primeiro, que pausem aqui esse vídeo, assistam o primeiro vídeo primeiro, especialmente os disclaimers que foram feitos lá e que não serão repetidos aqui, etc., para você compreender de forma tranquila a narrativa e o que o Ezequiel Gomes pretende, propõe, o que ele quer fazer aqui com esses vídeos e tudo mais. Beleza? Então, feitos aí os apontamentos, vamos avançar retomando um pouco do ponto que a gente parou o vídeo anterior. Bom, a minha conversão foi absolutamente maravilhosa e ela aconteceu em um contexto que eu acho que vale a pena retomar um pouco algumas coisas sem entrar muito em detalhes, para não fazer uma digressão muito ampla. Existem muitas histórias de conversão que acontecem em contextos muito negativos na vida do convertido. Então, a pessoa tem uma perda, a pessoa tem uma desilusão, a pessoa tem uma doença, a pessoa tem um problema, a pessoa está em uma situação horrível e ruim e ali ela encontra a Cristo e daquele ponto em diante a sua vida melhora e apesar dos problemas não desaparecerem magicamente, existe o testemunho de que Deus está se manifestando de uma forma mais visível, mais presente, mais milagrosa e aí a pessoa sai do fundo do poço para viver a vida cristã. Comigo, as coisas aconteceram de uma forma muito diferente, porque literalmente eu me converti a Cristo na melhor época da minha vida, beleza? Eu falei um pouco disso no vídeo anterior, mas posso retomar algumas questões. O meu processo de conversão durou mais ou menos dos meus 20 aos meus 24, quase 25 anos de idade e era uma época da minha vida, sim, absolutamente fantástica. Eu estava no auge da minha saúde mental, da minha potência sexual, eu tinha um relacionamento absolutamente maravilhoso com a pessoa que foi a minha primeira esposa, chamada Eloise, não entraria em detalhes. Além, no começo de ficar com a Eloise, eu ficava com várias outras meninas e mulheres, eu era ateu, eu não tinha sobre mim nenhum tipo de peso espiritual ou moral, que eu não poderia fazer o que eu queria fazer. E eu fiz tudo o que eu quis e eu me dei muito bem em muitos contextos, eu poderia contar muitas histórias. E a minha vida era muito boa, não só pelo aspecto sentimental, sexual, mas eu era um cara jovem, saudável, que tinha dinheiro porque eu precisava e queria. tinha realizações variadas na vida, eu tinha muitos amigos, tinha bandas, tinha um monte de contextos de trampo e vida. E foi uma época, de fato, absolutamente incrível e maravilhosa. Nessa época foi a época que eu mudei a minha alimentação, eu me tornei macrobiótico, tá? Isso sem nenhuma percepção sobre vegetarianismo, veganismo, adventismo, não tinha nada a ver com isso. Tinha que ver com a minha irmã mais velha, que começou a estudar um pouco essas filosofias orientais e essas coisas como um todo, que inclusive depois eu vim a estudar e foram fundamentais na minha conversão, o I Ching, a questão do yin, do yang, pensar sobre o bem e o mal, etc, etc, etc. E nesse processo, que foi um processo lento, que foi um processo muito incrível na minha vida, o Ezequiel Gomes inicia os seus 20 anos completamente drogado, ateu e zoado em alguns aspectos na vida, para se tornar um adventista do sétimo dia. E retomando um pouco as questões de superdotação, se alguém pensa que a minha narrativa a respeito da minha vida seria uma narrativa negativa, do tipo, olha, eu sou muito esquisito e muito diferente, as pessoas não me entendem e eu sofro demais, eu poderia não estar mais enganado, tá? Eu adorava ser como eu era, eu de fato era uma pessoa diferente, eu de fato tive alguns problemas durante toda a minha vida em função disso, mas pra mim o saldo sempre foi muito mais positivo do que negativo, eu adorava ser quem eu sou, no ápice da minha vida, na primavera da minha existência. E aí dentro desse processo de conversão, eu tive uma experiência muito profunda com o Espírito Santo, com Cristo, algumas experiências sobrenaturais, que também não vou entrar aqui em detalhe, não é esse o caso, e que na minha cabeça, no meu coração, na minha experiência, confirmaram e selaram o meu compromisso com Cristo, que em ampla medida aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2005, que foi o dia que eu desci as águas do batismo na Igreja Central de Curitiba, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá bom? E essa era uma época absolutamente mágica, absolutamente incrível, absolutamente maravilhosa, e eu me lembro desta época com absoluta saudade, com muito carinho, uma experiência incrível para mim como pessoa. Inclusive o fato de ter me convertido em Curitiba, marcou para mim, assim, um carinho muito especial que eu tenho pela cidade. Ainda que exista uma sombra negativa quando eu vou em Curitiba hoje, em função das minhas lembranças sobre a Adriana, a gente pode falar disso depois, o fato é que Curitiba é uma cidade absolutamente incrível na minha vida, eu vivi muita coisa absolutamente maravilhosa na minha vida, a Heloísa e minha primeira esposa eram curitibana, etc. Muito carinho, assim, pela região. E o fato de eu ter me convertido ali, torna a cidade ainda mais especial para mim. Eu vivi tempos absurdamente maravilhosos na minha vida em Curitiba. Entretanto, o que acontece? Eu vim morar em Curitiba vindo de Cuiabá, no Mato Grosso. Não sei se eu também vocês lembram que eu falei um pouco sobre isso no vídeo anterior. E aí, falando um pouco sobre Cuiabá, na verdade eu acho que eu falei sobre Cuiabá não no vídeo anterior do canal, mas no anterior ainda, não aqui dentro dessa série sobre a Adriana. Mas enfim, o fato é que Cuiabá também é um capítulo muito singular na minha vida, eu também não posso fazer uma digressão muito ampla em relação a isso, mas o fato é que meu pai foi morar em Cuiabá, eu fui morar com ele um período, dos meus 13 aos 18 anos eu vivi com ele, depois meu pai expulsou de casa, posso contar um pouco dessa história um pouco depois também, etc. E aí eu e a minha mãe fomos morar com a minha irmã do meio, minha irmã do meio teve o filho mais velho dela, a gente começou a ter um pouco de problemas em relação à educação da criança, que minha mãe queria se meter e a minha irmã queria fazer de outra forma. E aí eu e a minha mãe decidimos ir embora do Mato Grosso e pensamos mudar de ares. E aleatoriamente a gente pensou que a gente queria morar no sul do Brasil, e pra gente ficar mais perto do nosso centro de existência, que era sudeste e centro-oeste, a gente foi pra Curitiba pra não descer cada vez mais ao sul, pra Floripa ou pra Porto Alegre, a gente também não queria morar no interior. Nós somos pessoas de capitais, de São Paulo pra Cuiabá, para Curitiba. Enfim, Curitiba é uma cidade mágica, linda, incrível, maravilhosa, eu adorava aquele lugar, etc, etc, etc. Só que quando eu me converti, foi ali no início de novembro de 2005. E aí eu recebi uma ligação do meu pai, o que é inclusive uma coisa muito rara na minha existência, já há muitos anos, eu não tenho muito contato com o meu pai. O meu pai é uma pessoa que, em certo sentido, tá morta pra mim, apesar de estar vivo, e etc. E ele me ligou, e ele me convidou pra passar o Natal e o Réveillon em Cuiabá naquele ano de 2005. Esse foi um convite muito inusitado pra mim, eu confesso. Essa foi uma das últimas vezes que eu vi o meu pai na vida. Depois disso eu devo ter visto ele, no máximo, umas duas ou três vezes, tá? Isso já faz quase 20 anos. E ele me ligou e pediu pra eu ir pra lá, passar o Natal, o Réveillon e tal, e eu decidi que eu iria. Ok, aceitei. E aceitei, né, essa incumbência. E naquela época nós tínhamos um grupo de oração na Igreja Central de Curitiba, que era comandado pela Margarete, não sei se você que me ouve é de Curitiba e me lembra da Margarete daquela época, e lembra do nosso grupo e tal, e etc, etc, etc. E aí eu comecei a ter uma sensação um pouco ruim em relação a essa viagem. E eu comecei a ficar ansioso, comecei a ficar preocupado, comecei a ficar nervoso, comecei a ter uma sensação de que uma coisa muito ruim ia acontecer comigo nessa viagem. Uma intuição mesmo, assim, eu não sabia se ia ser um acidente, se eu ia morrer, se meu pai ia morrer, o que iria acontecer e tal. E eu dividi essa angústia com o grupo de oração e eu lembro que a Margarete orou por mim, etc. E eu tinha a percepção de que tinha algo a ver com alguma questão espiritual e tal, e beleza. Chegou na época da viagem, eu fui viajar e fui pra Cuiabá. Essa foi a primeira vez que o meu pai me agrediu. Coisa interessante, eu já tinha quase 25 anos de idade. O meu pai é muito estressado comigo por duas questões na minha vida. A primeira delas é porque eu usava drogas no passado e a segunda delas é porque eu me converti e fui pra igreja. Inclusive ele era mais estressado com eu ter ido pra igreja do que com eu usar drogas, não que ele fosse pouco estressado com o fato de eu usar drogas no passado. Mas isso eu posso contar um pouco depois, eu não quero fazer digressões grandes a respeito do meu pai aqui agora, nesse momento. Só que quando eu cheguei lá em Cuiabá pra passar esse período com ele, fazia algum tempo que eu não conversava com meu pai e ele me chamou pra conversar. Ele tava deitado na cama e eu ajoelhei aos pés da cama dele e a gente começou a bater um papo e ele começou a me questionar. Ele falou, tá, veja bem, eu falei que você deveria seguir um caminho X na vida, você seguiu um caminho Y, e agora você vem com esse negócio de igreja, o que aconteceu, o que tá acontecendo com você? E eu falei assim, pai, eu me batizei, eu me converti porque eu conheci a verdade. Nessa hora o meu pai deu um tapão na minha cara. Como nunca antes nem depois. Essa foi a única vez que eu lembro do meu pai me agredir. Nem quando eu era criança meu pai me agredia. Geralmente quem batia mais era a mãe, e eu também apanhei pouco, não apanhei muito. Mas essa foi a única vez que eu lembro. Pode até ser que ele me batia quando eu era criança, mas eu não lembro. Mas essa é a única vez que eu me lembro do meu pai me agredir. É porque eu disse que eu conheci a verdade. E ele se estressava muito com aquilo. Meu pai era uma pessoa que tinha visões muito negativas, radicais, contra as igrejas cristãs, de uma forma meio que geral. Etc, etc, etc. E a minha reação foi muito interessante. Ele me deu aquele tapão de mão cheia na cara mesmo. E eu só recebi aquele impacto e voltei o rosto a ele como se nada tivesse acontecido e falei pra ele assim, você não precisa fazer isso. E ele percebeu ali que ele se excedeu e que ele fez algo que ele nunca tinha feito. E ele falou, não, desculpa, eu fiquei nervoso. Eu falei, mas você não precisa ficar nervoso. A minha experiência com Deus é a minha experiência. É o que eu acredito. Se você não acredita, é um problema seu. Enfim, o fato é que meu pai ficou muito chateado. Ele ficou muito triste em função disso. Eu nem tanto, sinceramente. Não foi uma coisa que me impactou muito. Deus me deu uma força de nem ficar bravo, nem ficar triste com ele, nada. E isso foi quando eu cheguei lá em Cuiabá. Quando chegou no dia do Natal, aí aconteceu uma coisa que, pra mim, é um pouco vergonhoso, um pouco complicado de trazer pra vocês. Mas eu acho que, se eu me propus a contar pra vocês um pouco como que eu tô me sentindo, o que aconteceu na minha vida, por que eu sou do jeito que eu sou, e por que as coisas aconteceram como aconteceu, eu preciso fazer essa digressão, ainda que ela seja um pouco vergonhosa pra mim. Tudo bem? Beleza. Só pra vocês entenderem. O meu pai morava em Cuiabá, ainda mora, e ele tem uma chácara nos arredores da cidade, lá no rio Cuiabá, que fica mais ou menos, acredito eu, uns 20 quilômetros, 10 quilômetros da cidade. Uma estradinha de terra, eu também nem sei se hoje ainda a estrada permanece sendo de terra. Uma estradinha de terra, chega lá numa chácara, e a chácara do meu pai é super legal, assim, tem um monte de tanque de pesca artificial, de criação de peixe artificial, tem um flutuante, tem umas arquibancadas, tem quiosque, tem casa, tem piscina, tem um monte de coisa, e a gente foi fazer o Natal lá, e o Natal só pra você entender, o meu pai é o sétimo irmão, na verdade ele é o irmão do meio, tem sete antes e sete depois, são 15 irmãos e mais de cento e tantos primos, então as nossas festas, assim, de família, elas sempre são gigantescas, assim, né, também não sei como é que é hoje, faz muitos anos que eu não participo, eu fui escolhido da família também, né, só pra vocês saberem, e aí, tipo, a gente chegou lá pra esse Natal, cheio de gente, cheio de primo, cheio de tio, tia, não sei o que, e pai, comida arada, e bebida, e não sei o que, e etc, e eu cheguei lá nessa festa, e tinha uma família que eu não conhecia, naquela festa, eu não lembro se eram amigos do meu pai, ou da minha madrasta, ou de quem que eram amigos aquelas pessoas, mas eles foram convidados pra passar o Natal com a gente, e aí eu cheguei no lugar, e desci do carro, enfim, comecei a cumprimentar os meus tios, meus primos, todo mundo, etc, e aí eu não lembro se quem foi meu pai, enfim, que foi lá me apresentar pra essa família, era um pai, uma mãe, e duas filhas, e aí, que prazer, esse aqui é o meu filho mais velho, não sei o que, e eu cumprimentei todo mundo, beleza, e lá, uma das filhas do casal, era uma pessoa chamada Cris, é Cris, um pouquinho de coisa a mais de Cris, mas eu vou chamar só de Cris, tudo bem? E aí as pessoas mais espertas, aí já sabem onde essa história vai parar, não sabem? Mas para os menos espertos, eu posso esmiuçar. O que acontece? Quando eu conheci essa menina, ela não me chamou muito a atenção, eu confesso pra vocês, tá? Ela era uma menina bonita, peituda, enfim, etc, desculpa aí o detalhe, inclusive, um disclaimer aqui também, né, eu não sei se essa pessoa pode ser que tenha algum tipo de contato com esse conteúdo ou não, peço desculpa pela minha forma de narrar as questões daqui pra frente, eu vou falar da minha experiência e como que eu me senti e como que foi, tá? Enfim, a menina é bonita, peituda, interessante, bem legal, assim, mas no início ali não me chamou muito a atenção, e aí, beleza, conheci, beijinho, oi, oi, tchau, tchau, não sei o que, todo mundo ali no meio da chácara com, sei lá, 60 pessoas, 70 pessoas, eu nem sei quantas pessoas tinham lá naquela festa. mas aí, a vida também vai fluindo por determinados caminhos que conduzem, né, as pessoas até onde elas chegam na vida, e aí come, bebe, conversa e tal, e não sei o que, e eu e essa menina, do nada, começamos a se aproximar e começamos a conversar, eu, de fato, não sei se ela se interessou por mim primeiro e veio atrás, ou se eu que fui atrás dela, eu realmente não lembro, mas o fato é que eu e ela, né, começamos a ficar perto um do outro, começamos a conversar, e começamos a se conhecer, e não sei o que, e etc e tal, e lá na chácara tinha um balanço, né, esses balanços assim e tal, que não era de criança, era pra pessoas mais adultas, e ela falou, nossa, que balanço legal, por favor, me balance, né, daí ela sentou no balanço, eu ficava lá empurrando ela no balanço, bem aquele rolê, onde todo mundo já sabe onde isso vai chegar, que era a questão ali de um romancezinho de verão, enfim, e tal, etc. Beleza. E aí a gente começou a se divertir, começou a dar risada, não sei o que, até que eu levei ela pra um canto, e grudei a menina, obviamente, e aí a gente começou a se agarrar, e começou a se beijar, e foi excelente, assim, foi uma noite muitíssimo boa, beleza? E aí a gente trocou contato, na época não era celular, né, eu não lembro exatamente se era e-mail, se era telefone fixo, talvez as duas coisas, enfim, e tal, eu devo ter o e-mail dessa menina até hoje, né, no meu e-mail, mas enfim, aí a história, vocês vão perceber que vai nos conduzir, né, a questões que vão separar a gente definitivamente, mas a gente ficou naquele primeiro dia, foi muito bom, foi muito legal, e assim, galera, tipo, não era uma coisa que eu tava esperando, tava tranquilo ali, rolou, foi excelente, e aí no dia seguinte, acho que todo mundo dormiu na chácara, eu e ela não dormimos juntos, com a sua família, pá, enfim, no dia seguinte eu lembro da gente cantando karaokê, pá, e não sei o que, a gente ficou ali do dia 24 pro dia 25, o casalzinho, eu e ela, beleza, aí trocamos os contatos, foi todo mundo embora, e o que que acontece? Eu não lembro se foi entre o Natal e o Réveillon, ou se foi um pouco depois do Réveillon, ia ter um show de uma banda lá em Cuiabá, que era uma banda de reggae, só pra vocês entenderem, o batera dessa banda e o guitarrista eram meus amigos de escola, inclusive, eu que tinha apresentado os dois, porque o que acontece? Eu tinha uma bandinha de colégio, com esse baterista, e esse guitarrista, ele era da oitava série, eu era da sétima série, e aí depois eu acabei trazendo esse guitarrista pra tocar um pouco com a gente, esses dois caras se conheceram, e depois eles fizeram uma banda de reggae, na nossa época, a nossa banda era de rock, a gente fazia uns coversinho lá de Legião Urbana, de Smashing Pumpkins, sei lá, nem lembro o que que é, todo o repertório que a gente tocava, e depois esses rapazes se conheceram, tocando rock, e depois eles fizeram uma banda de reggae, e nessa época que eu tava em Cuiabá, em 2005 para 2006, eles iam fazer um show, só que esse show caía numa sexta-feira à noite, que pra quem não sabe, é o início do santo dia de sábado, e eu tinha, não tinha dois meses de adventista, se eu me batizei em 11 de novembro, 11 de dezembro um mês, 11 de janeiro dois meses, então com certeza foi antes do dia 11 de novembro de 2006, 11 de janeiro aliás, então eu não tinha dois meses de fé adventista, e você tá naquele baita primeiro amor, que você descobriu a verdade, que você se converteu, que você é de Jesus, agora você não é mais um pagão perdido do satanás, agora você é um cara mais legal do que você era antes, a vida vai ser melhor daqui pra frente do que era antes, a minha vida já era maravilhosa, então só ia melhorar, beleza, e aí eu fiquei sabendo que ia ter esse show, e eu liguei pra Cris, falei, Cris, vai ter um show, de uns amigos meus aí, uma banda de reggae, sexta-feira, pá, que legal, vamos lá, vamos ver, onde é que é, não sei o que, só que assim, no meu coração, eu tava assim, afim de ir no show com ela, e etc, mas eu tinha um conflito ali, isso é fato, tinha um conflito, e inclusive eu nem pensava em sexo, tá, eu pensava no sábado, na guarda do sábado, que eu iria fazer, eu ia num show, numa festa, num boteco, no sábado, e aquilo pra mim, ai, vou, não vou, ai, Deus deixa, não deixa, ai, pode, não pode, pecado não é, e eu racionalizei na minha cabeça assim, ah, são meus amigos, longa data, época de festa, eu não vou fazer nada errado, vamos pra essa festa, beleza, chegou lá no dia, sexta-feira, Cris, ó, hoje é a noite, pau, pau, trevo do Santa Rosa, pra quem conhece Cuiabá, tá, trevo do Santa Rosa, os meninos iam tocar, era um bar que tinha meio que na esquina do trevo do Santa Rosa, cheguei no boteco um pouco mais cedo do que ela, e eu não sei se vocês, por exemplo, a história da Adriana tem a ver com o sul do Brasil, a história com essa Cris tem a ver com o centro-oeste, a diferença da mulherada do sul pro centro-oeste é gigante, mulher de lugar quente é muito mais legal em vários aspectos do que mulher de lugar frio, aí por várias questões psicológicas e etc, e aí o que acontece, cheguei no boteco, já chegou duas, três meninas, elas começaram a dançar, já começaram a me olhar, um lugar quente é cabuloso, e beleza, eu já pensei assim, hoje o negócio vai pegar, aí dali a pouco chegou a Cris, e a gente já pegou alguma coisa pra beber, já começaram a se agarrar, como se a gente fosse namorado, né, e tal, e aí a banda tocou, e foi muito divertido, eu conheci as músicas, a gente cantava, e pá, devia ter umas 100, 200 pessoas na festa, acho que menos de 200, assim, 100, 150 pessoas na festa, e tal, e aí, cara, aconteceu uma daquelas coisas, assim, que é muito complicado na vida, né, a Cris chegou pra mim e falou assim, vamos pra minha casa? e não dá pra acreditar, que a casa dela, era literalmente, 5 minutos andando do lugar que a gente tava, era tipo duas quadras, andava uma, duas, virava a direita, na sétima casa, era a casa dela, a casa vazia, sozinha, com cama de casal vazia, com ar-condicionado, chuveiro, enfim, todo mundo já entendeu onde essa história vai chegar, e assim, cara, eu tava ali naquela situação, já tava com as minhas sensibilidades, baixas, vamos dizer assim, eu não tinha bebido nada de álcool, tá, mas, tava ali no rolê fest, mulherada, dançando, se agarrando, etc, vamos pra casa, eu nem te tubeei, vamos, bora, sem problema, e nem pensei tanto, chegamos na casa da menina, fomos pro quarto, e quando a gente começou a se agarrar, eu comecei a tirar a roupa dela, e aí, enfim, aí beleza, né, aí a gente ficou pelado, aí eu abri as pernas dela, e comecei a fazer sexo oral nela, e naquela situação, assim, né, cheio de buceta na boca, assim, desculpa a palavra, pra quem tem sensibilidades, ai, cara, foi ali que eu caí em mim, assim, e eu tive meio que aquele encontro com Deus, assim, tipo, Adão depois da queda, né, e aí também, dizer que é da minha consciência de Deus, enfim, tipo, o que que eu tô fazendo aqui, e ali caiu um pouco a ficha, assim, e foi tudo, pra mim, assim, naquela época, naquela perspectiva, escalou tudo muito rápido, assim, tipo, vamos sair no sábado ou não vamos, vamos, se agarra, ela tem um pico ali do lado do rolê, vamos pra casa dela, e já tá ali, e eu comecei a fazer sexo oral nela, e ela começou a se contorcer, e vai, 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 e eu tive aquela sensação, tipo, ai, o que que eu tô fazendo aqui, mas enfim, se iniciaram os trabalhos, termina, né, então, a gente transou, depois tomamos banho, dormimos abraçadinho, e foi bem legal, assim, a não ser por essa minha sensação ruim, assim, eu fiquei com uma sensação de pecado, né, e a Cris o contrário, assim, ela ficou com uma sensação de muito legal, assim, ela era cristã, ela era batista, eu era adventista, e aí, como é que eu ia explicar sobre a guarda do sábado, pra ela ali, ia ser difícil, tá, ou ela iria querer se converter, né, porque se aquilo ali ia guardar o sábado, eu garanto que ela, ia querer guardar o sábado, o resto da vida dela comigo, porém, o fato de eu ter caído ali, de eu ter pecado, foi uma coisa de impacto muito pesado, na minha cabeça, no meu coração, foi bom, foi legal, ok, só que assim, eu ia voltar pra Curitiba, onde eu morava, e fazia faculdade de música, na Federal do Paraná, dali um ou dois dias, e eu não tinha plano nenhum, de retornar a Cuiabá nunca, então tipo assim, sabe aquele tipo de coisa, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, o que acontece em Cuiabá, fica em Cuiabá, e eu não ia ficar em Cuiabá, eu não tinha mais esse eixo, Cuiabá é um lugar longe, um lugar totalmente afastado da minha vida, e aí tinha essa menina lá, e ela se apaixonou por mim loucamente, nesse rolê, nesse contexto, e eu tinha só a sensação do tipo, eu preciso desaparecer desse lugar, cara, e aí a gente acho que trocou até um e meio, ou dois no máximo, depois disso, e eu falei pra ela, Cris, pra mim, desculpa, foi mal, beleza, e ela, pô Ezequiel, foi tão bom te conhecer, te agradeço, desculpa qualquer coisa, e nunca mais tive contato com ela, já há quase 20 anos, desde a época que eu me converti, e como eu era adventista há muito pouco tempo, qualquer ilusão e sonho que eu tinha, que eu seria um super-homem, a partir do meu batismo, e que eu iria ser o melhor cristão, e que eu, sabe, tipo, ia conseguir ser a melhor pessoa, e tal, tudo ruiu, assim, na verdade, né, nesse aspecto, assim, eu me senti mal com aquilo, e na volta de Cuiabá pra Curitiba, eu pensei muito sobre isso, e eu tomei uma decisão na minha vida, eu pensei assim, cara, eu não posso ser um cristão desse tipo, eu não posso, não faz sentido pra mim sair de toda a minha vida, do mundo ateu, sem nenhum tipo de regra em relação a esse tipo de coisa, e continuar vivendo um padrão negativo e pecaminoso, depois da minha conversão, senão não se converte, senão não se batiza, senão não vai pra igreja, entende? Era a minha ideia. E eu fiz o meu pacto com Deus, e o meu pacto comigo, com a minha vida, de que eu iria esperar, e eu iria tentar encontrar uma pessoa pra eu casar, e etc. Só que, o que que acontece? Daí em diante, eu meio que eliminei um pouco do meu horizonte, essa ideia de que eu tinha que conhecer alguém, eu tinha que casar, e eu tinha que escolher a pessoa certa, e eu tinha que ter uma pessoa cristã, sabe esses padrões, assim, que as pessoas imaginam pra sua vida, em relação ao sexo oposto, e que tipo de mulher eu ia querer ou não, tanto em termos de aparência, quanto em termos de essência, e de relação, e etc. eu entreguei a minha vida na mão de Deus, eu falei assim, Senhor, eu vou tentar esquecer a mulherada e esse assunto, eu peço perdão pelo meu pecado, e eu vou me dedicar ao Senhor, beleza? Assim foi. E aí eu dediquei a minha vida, eu era estudante de música na Federal do Paraná, e eu tocava no Ministério de Louvor em Curitiba, e tal, na Central de Curitiba, e tal, e etc, e etc, e a gente começou a viajar com o Arely Barbosa, que fazia aqueles apelos pra quem quer ser pastor, e Deus tocou no meu coração, e eu abandonei a minha vida, abandonei a música, abandonei tudo, pra ser pastor, tá? E aí eu fui pra ser pastor, e eu fui pro IAN, inicialmente, não pro NASP, fiquei lá alguns anos, namorei algumas pessoas, mais ou menos, nesse contexto, mas não via muito futuro, eu namorava uma menina que se chamava Daniela, que morava em Pernambuco, e tal, enfim, não vou ficar entrando em detalhes em relação às outras pessoas também, porque aí começa a virar muita história, e tal, e tal, e depois eu transferi o meu curso da Bahia do IAN pro NASP, em São Paulo, e tal, e aí eu fiz o meu evangelismo em Curitiba, fiquei com a menina lá em Curitiba também, pá, e ficava com uma aqui, ficava com outra ali, namorava um pouco, namorava um pouco, mas nunca tinha aquela sensação, assim, de que essa é a pessoa, eu vou casar com ela, eu quero ficar com ela, pro resto da minha vida, e etc, e eu fiquei muito sozinho por muitos anos, tá? Eu me converti em 2005, tá? eu vou conhecer a Adriana em 2010, então eu estava ali naquele contexto, praticamente, quatro a cinco anos, sem transar, por exemplo, não é fácil, né? Mas, na verdade, eu não era um cara obcecado por sexo, e que queria ficar com qualquer menina que eu encontrasse, e que já queria sair transando, sem casar, eu não era assim, tá? Eu não fui assim, e tal, e beleza, ok, e conheci uma aqui, namorei ali, fiquei aqui, aí uns rolinhos aqui, uns rolinhos ali, e tal, etc, nunca a gente está 100% assim, não rodeado de mulher, né? Essa é a nossa sina, né? desde Adão, o primeiro de nós, e tal, e tal, e tal, até que a gente começa a entrar na história de como que eu conheci a Adriana. Bom, eu vou começar essa sessão já mostrando aí, algumas fotos da Adriana, naturalmente censuradas, para também não ficar uma coisa assim muito exposta, para provar primeiro de tudo que eu não sou esquizofrênico, eu não tinha nenhuma namorada imaginária, tudo bem? E para dar um pouco mais de conteúdo palpável para vocês, quando eu falar a respeito dela, vocês terem um pouco de noção. e é essa pessoa aí, nessa foto que eu absolutamente amava, né? Não sei se eu posso falar amo, e tal, e nessa outra aí, foto eu e ela, casalzinho, lá no Nasp, blá, blá, blá. E pelo menos vocês têm um pouco de noção de que é uma pessoa que de fato existe, ou existiu, enfim. E aí eu posso relatar para vocês como é que eu conheci essa pessoa. Bom, galera, falar sobre a Adriana, da minha parte, não é a tarefa mais simples, ainda que eu já tenha falado sobre ela demais, assim, tanto em contexto de consultório psicológico, quanto em termos de com familiares, amigos, enfim, etc. Mas assim, eu vou tentar descrever um pouco os eventos que conduziram a gente se conhecer, e como é que foi, etc, 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 porque sem isso, a minha narrativa, especialmente dos próximos dois vídeos, vai ficar bem capenga, tá? Provavelmente ninguém iria entender tudo o que aconteceu e todo o impacto que causou na minha vida se eu não contasse um pouco a história que eu passo a vos relatar. Era ano de 2010, eu estava no quarto ano da faculdade de teologia, só que assim, como eu transferi do IAN na Bahia para o NASP em São Paulo, eu não terminei a minha faculdade em quatro anos, eu terminei em cinco. Então, no quarto ano, a gente tinha uma matéria de evangelização, de prática pastoral, sei lá o que que era, onde a gente tinha que fazer uma semana de oração em qualquer igreja que fosse, e aí depois dar o relatório lá, como é que foi, como é que não foi, como, enfim, requisitos do curso para você ser pastor, tá bom? E aí, quando veio aquela ideia do salte que a gente tinha que procurar uma igreja para, enfim, fazer uma semana de oração, eu lembrei do pastor Fabiano, que era o pastor que me deu o estudo bíblico antes de eu me batizar lá na igreja central de Curitiba. E na época, ele era pastor, vamos dizer assim, no interior do Paraná. E aí, meu Paraná. Beleza. E aí eu tive aquela que, é um pouco complicado dizer assim, foi uma das piores ideias de toda a minha vida. É claro, hoje, conhecendo tudo o que aconteceu, a gente tem um pouco essa impressão que se a gente pudesse mudar esse ponto do passado, tudo mais mudaria. Isso é uma coisa muito interessante. Ter feito semana de oração naquela igreja que eu fiz mudou a minha vida, o rumo da minha vida inteira, porque foi lá que eu conheci a Adriana. Mas, naturalmente, eu não tinha essa noção na época e é um pouco difícil também fazer avaliações desse tipo. Então, enfim, deixa pra Deus aí julgar se foi uma boa ou uma má ideia minha. Mas o fato é que eu lembrei do Fabiano, entrei em contato com ele, mandei um e-mail. Eu não vou colocar esse e-mail aqui pra vocês, porque eu perdi o primeiro e-mail. Mas eu tenho umas respostas lá dele e tal, eu até procurei nos meus arquivos, mas não encontrei. Então, eu não vou colocar aqui. Mas se eu tivesse encontrado, eu colocaria pra vocês o e-mail que mudou a minha vida. Fabiano, e aí? Como é que você tá? Quanto tempo? Cara, ó, precisamos fazer semana de oração aqui, o Sal te pediu. Então, assim, ó, por favor, vê aí se você tem uma igreja pra eu fazer uma semana de oração. Aí ele me respondeu, e aí, Ezequiel, quanto tempo? Cara, ó, a igreja central aqui, as pessoas nada a ver aqui, mas tem uma outra igreja no distrito que é muito boa e vou falar com eles. Aí tal, bateu papo com os caras e marcou e chegou lá no dia não sei das quantas, foi lá o Ezequiel Gomes fazer a sua semana de oração. Essa semana de oração, ela terminava no sábado que o próximo domingo era dia das mães, só pra vocês entenderem, tá? E aí, eu pregaria do sábado anterior até aquele sábado e o domingo seguinte seria o dia das mães. Beleza, isso ano de 2010. E aí vai ter mais um período aí de quatro anos na minha vida também absolutamente decisivo, né? Então, primeiro lá, é dos meus 10 aos 14 anos, que é quando eu deixei de ser criança pra me tornar adulto, depois dos meus 20 aos meus 24, que é quando eu me converto, e agora de 2010 até 2014, que é quando acontece toda a minha história com a Adriana. Mas vamos lá tentar rememorar as coisas e explicar pra vocês como que foi, como que aconteceu, e por que que isso tudo tem impacto a ponto de eu estar falando sobre isso tantos anos depois, e etc. Então, beleza. Eu adoro fazer semana de oração, sempre gostei, fiz muitas e muitas e muitas e muitas semanas de oração na minha vida, tanto como estudante de teologia, tanto quanto pastor, mesmo em contextos online, já fiz algumas, inclusive, essa é uma boa ideia, talvez no futuro, a gente voltar a fazer uma semaninha de oração aqui, oito mensagens, né? Legal. E aí, o que que acontece? Igreja de interior, uma igreja um pouco diferente de igreja de capital, né? E eu, Ezequiel Gomes, sou muito um cara de capital, assim, né? Pessoa com a mente um pouco mais urbana, vamos dizer assim. E eu cheguei lá naquela semana de oração, no interior do Paraná, pra fazer uma semana que eu poderia escolher, obviamente, o tema que eu quisesse, e eu fiz uma semana sobre perfeição cristã, que não poderia deixar de ser, né? Que era um tema, assim, que eu adorava e ainda adoro falar a respeito, ainda que faz tempo que eu não produzo, assim, conteúdo muito específico sobre perfeição, perfeccionismo e tudo mais, porque, em certo sentido, também já esgotei um pouco o tema aqui no canal, tem milhares aí de coisas, se você quiser aprender a respeito da questão. E aí, o fato é que, naquela época, esse canal, inclusive, ele ainda não existia, ou ele já existia, ou talvez ele estaria no começo, assim. É interessante, assim, enfim, tem alguns detalhes, assim, sobre a relação desse canal em relação a Adriana, assim, que ninguém conhece, mas que eu posso contar pra vocês daqui a pouco. Aliás, vou adiantar pra depois eu não esquecer, tá? A primeira vez que eu apareço nesse canal aqui, em vídeo, assim, pessoalmente, é na igreja da Adriana, tá? Antes disso, os primeiros vídeos desse canal eram vídeos de slides, onde só aparecia a minha voz e slides aí ilustrando as coisas que eu estava falando. A primeira vez que eu apareço em pessoa é lá na igreja dela, tá? E, com certeza, naquela época, esse canal devia ter, sei lá, dez vídeos e zero seguidores, tá? Então, a Adriana, em certo sentido, ela cria um pouco do contexto da própria fundação desse canal aqui. E a minha relação com ela, que, obviamente, é a minha relação com a igreja, com Deus, com Cristo, e tal, e etc. Então, o que acontece? Eu saí do NASP, fui até o interior do Paraná, pra fazer a minha maravilhosa semana de oração. E aí, o que acontece? No primeiro sábado dessa semana de oração, eu preguei aquele sermãozão assim, pancadaria mesmo, sabe? Não no sentido de ser um sermão desagradável, ou ruim, ou errado, muito pelo contrário. Mas o que acontece? Início de semana de oração, o primeiro sermão, é o sermão que você tem pra excitar a curiosidade das pessoas, pra elas se animarem de virem todos os dias. Porque se você não fizer isso, já no domingo não tem ninguém. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, menos ainda. Só pra as pessoas voltarem a lotar a igreja no sábado. Certo? Porque esse é um pouco do dilema da semana de oração. Pra quem não sabe, a semana de oração é pregação todos os dias de sábado a sábado dentro do contexto adventista. Só que os adventistas não costumam ir na igreja todos os dias. Então se você não tiver uma programação que seja de interesse para a igreja, você vai lá no sábado e a igreja tá cheia. Vamos dizer lá, tem cinquenta pessoas. Chega no domingo tem cinco, tem dez, na segunda-feira tem três, tem quatro. E assim vai, entendeu? Então o primeiro dia é o dia crucial onde as pessoas, no caso, por exemplo, ali, elas não me conheciam. Então chegou lá um pastor, um estudante de teologia do Unaspe na região. Aí já começa o Alvoroço, cidade pequena. Ah, vai vir um pastor novo aí, não sei o que, vamos lá ver. Aí chega lá, sábado de manhã a igreja cheia e o Ezequiel Gomes desce a marreta imperfeccionista, como sempre, né? Resultado, no sábado à tarde se reuniram alguns irmãos dessa igreja, da liderança, uns dois, três lá, e cogitaram expulsar o Ezequiel Gomes da semana de oração. Vocês acreditam nisso? Bom, eu seria expulso de coisas maiores no futuro, né? Eu daria conta de fazer isso. Qual que foi o problema? O problema é que lá, pelas tantas, no meu sermão, eu fiz alguma menção a questões, assim, sobre música. O sermão não foi sobre música, mas foi, assim, sobre pessoas que julgam as outras em função de questões, assim, que não estão na Bíblia e tal, e que criam problemas onde não tem problema. Por exemplo, na discussão sobre instrumentos musicais e música com ritmo e bateria, isso ou aquilo. E acontece que essa igreja, ela tava sendo influenciada por esses movimentos perfeccionistas, de que a música é pecado, que o ritmo, que isso e aquilo. Tinha lá, acho que o Paulinho, sei lá, não lembro quem, lá dentro daquela igreja que tinha um pouco dessas ideias. E aí eu já cheguei no sábado de manhã dando com os dois pés no peito dos caras. e aí já, oh, que que é isso? Como assim? Como que alguém ousa falar verdades na nossa cara? E aí veio essa galera vir falar comigo no sábado à tarde. E juntou o pastor, eu, o Fabiano, eu, e acho que, não sei se era o Rubens ou o Paulinho, uns dois, três irmãos lá, querendo me expulsar lá da semana de oração, porque eu já tinha tocado horror no negócio, entendeu? Só com questões bem básicas e simples. E aí eu falei assim, irmão, falando lá com quem foi me interpelar, o que eu falei é absolutamente correto, não tem o que falar ao contrário. Aí o cara até tentou pegar a Bíblia pra dizer que não podia música, né, como não sei o que, aí eu já peguei outros textos, aqui, 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 o cara ficou meio assim, né? E eu falei pra eles assim, só que assim, veja, a minha semana aqui não é sobre música, tá? A minha semana é sobre a perfeição cristã, a doutrina da salvação, a experiência da salvação, então vocês não fiquem preocupados, assim, que se vocês quiserem eu nem toco mais nesse assunto durante a semana, mas o que eu falei é irrefutável e é óbvio e é verdade e não precisa haver nenhuma retratação, nenhum problema em função disso. Aí o ancião da igreja, que acho que era Rubens o nome dele, se eu não me engano, não sei se eu tô errando o nome da pessoa, ele falou assim, olha, Ezequiel, eu vou passar essa semana toda em Curitiba, eu não vou estar aqui, é o Paulinho que vai comandar aí a igreja esses dias, a gente não gostou aí que você falou dessa forma, desse jeito, esse conteúdo, mas tudo bem, você tem a sua razão e nós não vamos impedir você de continuar a sua semana de oração, não, tudo bem? Continua, tranquilo, prega aí o que você quiser, não precisa se sentir aí tolido, e no sábado que vem eu vou estar de volta aqui, a gente se vê, a gente almoça junta, tudo bem, tudo certo, tá bom, beleza. Inclusive, essa semana foi uma semana muito legal, esse Paulinho que ficou meio contra mim no sábado de manhã, ele se tornou meu fã, porque aí eu metia bronca na doutrina da salvação, na doutrina da perfeição, do pecado, enfim, etc, ele obviamente nunca tinha visto nenhuma apresentação como a minha, e gostou muito, eu nem sei se eu tenho as gravações dessa semana de oração, tá? Eu acho que nessa época eu ainda não gravava os meus sermões, acho que eu comecei a gravar um pouco depois disso, que foi depois que eu fui pra Malásia que eu comprei meu gravador e eu comecei a gravar os sermões, exatamente, nessa época eu ainda não gravava, e sei lá, três, quatro meses depois disso aí eu já comecei a gravar os meus sermões. Mas aí, enfim, bem interessante, bem legal e tal, e o que que acontece, só pra vocês entenderem, a Adriana não estava na igreja na semana de oração. Por quê? Porque ela trabalhava na escola adventista em Curitiba, ela não trabalhava no interior, ela não morava no interior, quem morava nessa cidade era a mãe dela, essa cidade onde ela nasceu, acredito eu, no interior do Paraná, ou se ela nasceu em Curitiba só pra nascer mesmo e voltou pra casa, no interiorzão lá, deve ser uns 300 quilômetros de Curitiba, um pouco mais, um pouco menos, e tal, então ela não estava na semana de oração, mas a mãe dela estava, não lembro se a irmã dela estava, o vô e vó dela estavam, e com certeza todo mundo que estava ali ela conhecia, e todo mundo conhecia ela, todo mundo criado junto ali desde a infância, cidade pequena, etc, 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 etc. E eu não fazia nem ideia da existência da Adriana, beleza. E aí preguei, preguei sábado, preguei domingo, preguei segunda, preguei terça, preguei quarta, preguei quinta, quando chegou na sexta-feira, à noite, aliás, à noite não, quando chegou na sexta-feira, à tarde, eu estava de tarde lá, sem fazer nada, na casa do pastor, esperando de noite pra pregar de noite, e eis que uma princesa bate lá no portão da casa do pastor, eu estava sozinho lá, o pastor e a mulher dele tinham saído, sei lá o que, e bate lá, bateram palma, e eu saí pra ver quem era, e aí tinha essa menina com um cara, você é o Ezequiel, você é o pastor que veio do Unaspe? Sim, sou eu mesmo, ah, prazer, meu nome é Adriana, esse aqui é meu amigo, ele se chama Márcio, e eu queria bater um papo contigo, a gente queria conversar com você, falei, claro, sem problema, e peguei lá dentro o controle do portão, abri o portão pra Adriana e o Márcio entrarem, e eis que sou confrontado com um problema de suposta possessão demoníaca, então o assunto ali era um assunto meio pesado, meio sério, entre a Adriana bater no portão, me chamar pelo nome, entrar junto com esse cara dentro da casa e começar a falar coisas de possessão demoníaca, não deu tempo de eu prestar atenção nela em absolutamente nada, tá, é assim, tipo, uma pessoa entrando e agora tá o demônio dentro da sala, em tese, assim, né, e o fato é que eu, Adriana e o Márcio batemos um papo, acho que de quase uma hora, mais de meia hora com certeza, quarenta minutos, talvez até um pouquinho mais de uma hora, e o problema era que supostamente o Márcio tinha experiências de possessão demoníaca. Eu tinha escrito um artigo sobre possessão demoníaca no ano anterior, quando eu tava no terceiro ano da faculdade, então eu tinha um pouco de noção como que isso funciona ou não funciona, e a gente conversou, a gente trabalhou a hipótese de que também essas experiências poderiam ser fruto de problemas mentais, ou mesmo podem ser, de fato, manifestações espirituais, e aí ele tinha relatos, assim, um pouco estranhos, um pouco complicados, que poderiam, de alguma maneira, inferir uma ou outra coisa, tal, ok, e foi um encontro bem, entre aspas, tenso, com assunto tenso, e aí eu me ajoelhei com eles, oramos sobre o Márcio, tal, etc, e aí foram embora. Eu não tive tempo de ter nenhum tipo de opinião a respeito da Adriana, sinceramente. Entretanto, algumas horinhas depois, tipo, isso era quatro horas da tarde quando eles saíram lá da casa do pastor, só seis e meia, sete horas da noite, começa o culto na igrejinha, quem entra e senta no banco não poderia ser outra, Adriana senta junto com a irmã e tal, e não sei o que, e vamos assistir o culto do pastor Ezequiel Gomes, né? E aí sexta-feira da semana de oração também é uma data interessante, porque já é sábado depois do pôr do sol e já é a preparação pro fechamento no sábado de manhã, então já é um sermão mais fechamento, assim, mais conclusão de tudo. E aí eu preguei, né, como sempre, pau, preguei, e aí o que que acontece? no final eu falei pra galera assim, agora eu não tenho certeza se isso foi na sexta ou se foi no JATAR depois do sábado, tá? Eu falei assim pra gente dar as mãos na hora de fazer uma oração final, todo mundo na igreja, fazer um círculo, né, de oração. E aí tava eu, a Adriana do lado, em tese, a gente ia pegar na mão um do outro e a galera começou a se colocar a roda de oração, e veio um irmão e se interpôs entre eu e ela, e aí o irmão deu a mão pra ela e deu a mão pra mim. Mas tudo bem, em tese até ali, não tinha nada na minha cabeça pelo menos, tá? Não sei se na cabeça tanto da Adriana quanto da sua irmã, né, porque acho que a sua irmã que foi a grande questão do lance aí. E tal, e não sei o que, fizemos aquela oração e blá blá blá, e aí a irmã da Adriana veio falar comigo, dizer assim, cara, vamos fazer um café lá em casa. Meu vô, minha avó, minha irmã, eu, você, tal, minha mãe, vamos lá pra casa. Inclusive, era bem pertinho da igreja, virava uma rua, outra, cinco minutos, nem isso, tava na casa dos avós dela. Inclusive, é possível que os avós dela não estejam mais vivos, eu não sei, de fato, não faço a menor ideia. Enfim, mas aí, beleza, a gente foi pra esse lugar, e assim, cara, a irmã dela, né, sempre, né, naquela maldade, assim, deu aquela cutucada, preparou a mesa, colocou eu sentado do lado dela, até porque eu ia sentar num outro lugar, não, não, senta aqui. Aí me colocou sentado do lado da Adriana, enfim. E assim, sinceramente, foi tranquilo, foi muito bom, foi muito normal, e até aquele ponto, assim, sinceramente, em mim, assim, não havia interesse em relação a Adriana. Aí, o que acontece? Nesse dia, eu acho que era sábado à noite, na verdade, não sei se era sexta à noite, tá? Mas aí eu realmente não lembro. Nesse dia, eu e a Adriana, a gente começou a conversar, uma amizade, assim, naquele contexto ali da casa da família dela. E aí eu não lembro o que que era, que no domingo, a Adriana, aliás, no domingo era dia das mães, e na segunda-feira a Adriana tinha que estar em Curitiba pra retomar o trabalho dela lá na escola, que ela trabalhava na escola. E aí a gente combinou de se encontrar na casa do pastor no domingo, agora eu não lembro se tinha a ver com almoço de dia das mães, ou, enfim, eu não lembro bem qual que era o contexto, mas a gente ia fazer tipo uma confraternizaçãozinha ali no domingo na casa do pastor de noite, comer hambúrguer, bater papo, jogar alguma coisa, e aí era o pastor, a mulher dele, eu, Adriana, a irmã dela, e talvez tinha mais algumas pessoas, eu não lembro. Enfim, e aí o que acontece? Quando a gente começou a cogitar essa ida pra casa do pastor, e aí ela me contou que ela tinha que ir pra Curitiba na segunda-feira, de manhã. E aí, assim, cara, eu de fato, tive aquele start, e falei pra ela assim, falei, não, você vai pra Curitiba segunda de manhã? Eu te levo, não tem problema. Aí eu já tinha comprado a maldade da irmã. Ah, senhor do céu. E aí ela, sério, mas você vai pra lá? Eu falei assim, não, pra mim ali é caminho, é tranquilo, desvio um pouquinho, mas eu te levo até lá, depois eu vou pro Naspe, não tem problema, eu ia me desviar a 300km do meu caminho, né? Mas não tinha nenhum problema, eu levaria aquela menina aonde fosse, assim, no caso. E aí ela, não, que legal, maravilha, então é o seguinte, eu venho pra casa do pastor, a gente joga, brinca, conversa, e depois a gente dorme, a gente sai cinco da manhã, porque, sei lá que hora, sete e meia, oito horas, você me larga lá no trabalho. Falei, beleza, sem problema. E naquele primeiro momento, assim, a gente tinha, assim, um contexto de muita amizade, assim, já, a gente já se deu muito bem, já, de início, assim, essa aqui é a verdade. E aí também, o pastor também, cabuloso, né, na moral, botou, eu e ela, pra dormir no mesmo quarto, pra sair na segunda-feira de manhã. então, ele botou um colchão no chão, pra mim, e ela numa cama, num quarto de hóspedes, tá? Tipo, não ficou assim, eu dormindo na sala, e ela no quarto. Não, primeira noite, minha quadrilha, nós dormimos no primeiro quarto, no mesmo quarto. E aí, tipo assim, né, quando foi lá, por umas tantas, umas dez horas da noite, a gente foi meio que, tipo, dormir, e aí fomos pro quarto, ela deitada na cama, e eu deitado no colchão, embaixo. E ninguém calava a boca, né, eu e ela. Por que que você faz? Por que que você não faz? Como é que é? Como é que não é? E aí, o que que você gosta? O que que você não gosta? E conversa, 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 até que lá pelas tantas, acredito eu, que um pouco depois da meia-noite, ou algo do tipo, aí eu ajoelhei ao pé da cama, e dei o primeiro beijo na Adriana, né? Então a gente se conheceu na sexta-feira, no domingo, a gente tava se agarrando. Digo isso respeitosamente aí, só pra, enfim, né, pra trabalhar as sensibilidades de alguém por aí. Mas aí, beleza, né? Assim começou o meu relacionamento com a Adriana. E talvez o que eu vou contar aqui pra vocês, você acredite ou não, porque você é livre pra acreditar no que eu vou dizer ou não, mas quando eu fui fazer essa semana de oração, eu não tinha a menor ideia de que eu ia conhecer uma pessoa, tá? Não passou pela minha cabeça isso por nenhum momento. E quando a Adriana apareceu, e quando a gente se conheceu, e quando a gente se interessou, e quando a gente começou a se beijar, pra mim, assim, foi uma coisa, assim, muito inusitada, muito inesperada, muito, sei lá, muito especial, muito diferente, assim, sabe? Porque o inesperado, ele tem um pouco dessas coisas, né? Quando você tem uma expectativa de que uma coisa acontece, aconteça, aí às vezes ela acontece, ela não é tão legal. Quando você não tem expectativa nenhuma, e uma coisa acontece, fica assim, opa, aqui tem algo diferente, aqui tem algo legal. E beleza. A gente se agarrou e tal, não sei o que, até, de limites cristãos, obviamente, enfim, e aí a gente foi depois acordar, foi dormir, depois foi acordar, pra eu levar ela pra Curitiba, e tal. E aí a gente fez a nossa primeira viagem juntos, né? E na verdade eu e a Adriana viajamos juntos muitas vezes, porque quando eu morava, como eu morava no Naspe, ela em Curitiba, e ela tinha a família no interior do Paraná, então mais cedo ou mais tarde, sempre que a gente tinha que se ver, tinha algum tipo de viagem envolvida, então nós viajamos muito, eu e ela, tá? Muitas vezes em todo tipo de contexto diferente. E aí o que acontece? Isso era ali pelo mês de maio, que eu acho que é o mês das mães, e em julho eu iria pra Malásia, pra fazer lá um trabalho missionário, de alguns dias, e era uma época muito doida da minha vida, então naquele momento ali particular, tudo na minha vida tava dando muito certo, na verdade, na minha cabeça, na minha doce ilusão. então eu tinha conhecido a Adriana, eu ia pra Malásia, só eram escolhidos pra ir pra esse tipo de programa missionário, alunos de certo destaque dentro do seminário, então era um momento, assim, muito bom pra mim, na minha vida particular, e aí eu tinha que levantar grana pra ir lá pra Malásia, e aí tava bem ocupado, cheio de coisas, cheio de planos e tal, e aí a Adriana me apoiava, e aí nesse período, entre a gente se conhecer e eu ir pra Malásia, a gente se viu algumas vezes, eu fui pra cidade dela, eu fui pra Curitiba, eu nem lembro de onde é que tirava dinheiro pra fazer tudo que eu fazia, mas o fato é que a gente se viu várias vezes, e etc, e etc, e etc. E assim, tipo, daqui a pouco eu vou começar a falar dos primeiros problemas, mas antes disso, deixa eu entreter um pouco aqui a narrativa do lado positivo da história, tá? Quando eu fui fazer a minha primeira viagem com a Adriana, e a gente conversava, não calava a boca, e muito interesse um no outro, e etc, sabe assim quando você, de repente, assim, do nada se materializa, uma pessoa absolutamente incrível do seu lado, que não cala a boca, e que olha no olho, e que tem interesse, beija na boca, e etc e tal, e aparentemente tem muito a ver, assim, com o que você é, e com o que você tá vivendo na vida, assim, menina que trabalha na igreja, envolvida, inteligente, legal, bonita, pelo menos na minha perspectiva, apesar de que a Adriana é uma pessoa bem simples, tá? Uma pessoa bem normal, mas pra mim, aquela coisa, né, eu já começava a ver ela como uma mulher bonita, absolutamente interessante, e assim, pra mim foi, sei lá, a Adriana pra mim, assim, ela representava a absoluta graça de Deus na minha vida, assim, sabe? Aquela coisa absolutamente incrível, assim, e foi relativamente rápido pra mim, assim, me apaixonar por ela, assim, gigantescamente, assim, sabe? Naturalmente, ela não se tornou o centro da minha vida, eu sou uma pessoa relativamente experiente, né, ou era, e ainda sou, relativamente experiente do ponto de vista de relacionamentos, e tal, etc, eu sei que os relacionamentos não são simples e não são fáceis, mas assim, cara, o meu relacionamento em relação a ela, assim, o meu sentimento, as minhas percepções, elas se tornaram muito intensas e muito profundas, nos primeiros meses, assim, nos primeiros seis meses do nosso namoro, eu era uma pessoa absolutamente apaixonada por ela. E é interessante que o começo do nosso relacionamento, apesar de já conter os germes daquilo que viria a destruir o nosso relacionamento no futuro, ainda não continha, assim, os problemas em realidade. Então era um relacionamento absolutamente bom, muito bom. Era algo, assim, que calava profundamente, tanto no meu coração, quanto no coração dela, tá? Não era uma coisa, assim, muito desequilibrada, que um gosta mais do outro, um fica insistindo com o outro, pelo contrário, assim, era uma coisa de, como que fala, né, canto e resposta, né, e coisas dela eu respondia, coisas minha ela respondia, e a gente tinha uma relação, assim, muito legal, assim, sabe? Muito legal mesmo. Inclusive posso mostrar pra vocês aí, por exemplo, um pequenino exemplo, tá? De uma trocazinha de e-mails entre eu e a Adriana dessa época. Dá uma olhadinha aí. Bom, olha aí, só pra você entender o contexto desse negócio aí, é um pequeno trecho editado, de uma comunicação de e-mail entre eu e ela, e aí a gente tinha que, inclusive, eu tinha que viajar pra vê-la, ela tinha que mandar grana, aí eu tinha que resolver, dar nota fiscal, enfim, aquelas coisas de coisa adventista, enfim, etc, 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 que eu ia fazer alguma coisa lá em Curitiba, e uma igreja que tinha chamado, eu não lembro bem qual que era o contexto, e aí eu tava cobrando ela lá, não sei o que, e no final do e-mail eu escrevo assim pra ela, milhões de beijos pra você, e Deus te ajude a ter um bom dia de trabalho, beijo, 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 na boca, no pescoço, e etc, não tente decifrar o que é o etc, isso eu te direi aos pés dos seus ouvidos, e aí ela, na resposta, nem editei, não vou colocar o e-mail, nem o meu e-mail inteiro, nem o dela, e ela responde, saudade de monte, sinto muito a sua falta, e você sabe disso, não toque mais no assunto de XYZ censurado aí, não quero mais lembrar que ainda falta 14 dias, beijos, estou aguardando os beijos na boca, pescoço, e etc também, eu preciso agora entrar num detalhe um pouco mais íntimo, inclusive pra esclarecer e pra frear as imaginações de vocês que assistem esse vídeo, eu nunca encostei um dedo na Adriana sexualmente falando, tudo bem? Nunca houve entre nós nada que fugisse a um namoro cristão, beleza? Absolutamente nada. Só que, naturalmente, quando as pessoas se gostam, e querem namorar, e pensam, né, no além do namoro, a gente precisa sentir um pouco o clima, ver como que é, como que não é, e eu e a Adriana, a gente se dava muito bem nesse início em relação a estas coisas, né, do agarramento, vamos chamar desta forma, a gente se gostava muito, e etc, e dentro dos limites cristãos, nós tínhamos muito carinho um pelo outro, e eu tô colocando esse trechinho desse e-mail aí, não é pra constranger ela, não é pra gerar nenhum tipo de problema pra vida particular presente dela, em relação a marido, ou nada do tipo, ou em relação a igreja, ou em relação a nada do tipo, eu só tô tentando ilustrar que o nosso relacionamento era absolutamente normal e natural como pessoas que se gostam, tá? Inclusive é por causa dessa realidade que aí se cumpre com perfeição um dos memes, assim, mais sábios da história da humanidade, né? Aí você lê as mensagens antigas e pensa, nem parecia que eu ia tomar no cu, né? Isso são os pensamentos da Marilyn Monroe, tá ligado? Enfim, cara, o nosso relacionamento era muito bom, absolutamente incrível, eu era absolutamente feliz, a minha perspectiva de vida era a melhor possível, essa que era a verdade. Entretanto, eu vou começar a falar agora de alguns outros aspectos da relação, porque infelizmente nem tudo são flores nas relações humanas, não é verdade? Na primeira vez, na primeira viagem entre eu e a Adriana, quando eu fui levar ela da cidade dela pra Curitiba, nós tivemos o nosso primeiro desentendimento, não foi uma briga, tá? Mas foi a primeira tensão entre eu e ela. Eu tinha um Gol na época, e o meu Gol tinha um som que cabia pendrive, aí eu tinha um pendrive com um monte de música, né? E aí eu tinha lá um pendrive com, sei lá, 200, 300 músicas, e aí entramos no carro, colocamos as malas, tudo, etc e tal, pegamos a estrada, batendo papo, olhando no olho, aquela felicidade, assim, de encontrar uma pessoa de uma forma muito inusitada, enfim, e do nada ali já tá numa relação bem interessante, e aí eu coloquei play no meu pendrive. Música secular. Cara, a Adriana olhou pra mim assim, ela falou assim, mas você ouve essas músicas? E eu confesso pra vocês que eu não tava preparado pra discutir teologia com ela, tá? Até porque eu quase tinha sido expulso da semana de oração por causa desse assunto. E agora ela já veio com esse papo assim, e eu falei assim, meu Deus do céu, o que que eu faço agora? E aí eu expliquei pra ela como que eu pensava a respeito do assunto. Só que assim, como o adventismo tem um pouco dessa coisa anticultural, e o grande conflito, e o diabo está na música, está nas artes, no cinema, e etc. Soou meio mal pra ela, assim, entendeu? Como se assim, essa foi, vamos dizer assim, a primeira decepção da Adriana comigo. E essa é uma decepção, assim, que, que é muito dolorosa pra mim, assim. Porque a música é da minha alma, assim, tipo, a música é um negócio que cala muito fundo no meu coração. Eu sou músico, eu sempre fui músico, eu sempre serei músico. Tanto em termos de ser instrumentista, quanto em ser um cara envolvido com cena cultural, com milhares de coisas. Já fiz um monte de show na vida, já toquei um monte de banda, já fiz um monte de coisa musicalmente falando. E de repente, assim, quando ela começa a manifestar reserva, e uma visão negativa, a meu respeito, por causa disso, aquilo foi uma coisa, assim, muito ruim, assim. A gente acabou que teve uma boa tensão entre nós, assim, por um período, assim. Vamos dizer que a viagem ali, ela durava umas três horas, três horas e meia, dependendo da velocidade do trânsito. E dessas três horas, vamos dizer assim, quatro horas, uma hora quase, a gente discutiu um pouco sobre o assunto. Não de uma forma babaca, até porque a gente não tinha nem intimidade um com o outro, pra brigar um com o outro. Mas, assim, ficou um clima meio ruim, assim. Só que quando a gente foi avançando na viagem, ela arrefeceu um pouco, assim, aquele ânimo, até pra não ficar um clima chato entre eu e ela ali. Até porque eu também sou do tipo de cara que eu não desisto de nenhuma discussão. Eu tenho um pouco desse problema também. E a parte final da nossa viagem foi um pouco mais light, um pouco melhor. E, na verdade, a gente chegou bem em Curitiba. E aí, eu fui deixar ela lá no trabalho. A gente chegou meio que na hora dela entrar pra trabalhar. E a gente se beijou, e a gente trocou telefone e e-mail, e etc. E aí a gente depois avançou na nossa relação. Eu queria contar um pouco desse primeiro problema, assim, só pra vocês entenderem. Só que, na primeira vez que a gente namorou, que daqui a pouco você vai perceber que a gente vai terminar e vai voltar depois, a nossa relação, ela era nota 9 de 10. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, como a nossa relação, ela era à distância, começou, assim, um certo afastamento, umas questões um pouco complicadas, eu não entendia muito bem. E ela veio me visitar no Unaspe. E aí ela veio me visitar, e a gente tava ali junto, etc. Foi um período até bom, no começo, né? E eu lembro que dessa vez, aconteceu uma coisa que foi bem engraçada, assim. A Adriana, ela era, segundo o relato dela, e não posso confirmar porque não fiz exames médicos, ela era virgem. Então, quando a gente começou a namorar, e quando a gente começou a se agarrar, etc., ela sempre colocava limites muito claros. Até por isso, inclusive, eu nunca encostei um dedo nela em nada. e tal, etc., etc., ok. Só que, assim, ao mesmo tempo, eu tinha muito desejo, ela também, e tal, mas a gente tinha os limites do cristão, vamos dizer assim. Nessa viagem, eu lembro de estar agarrando ela, assim, e ela dizer, para que ninguém é de ferro. E eu fiquei bem feliz, assim, com essa percepção dela, querendo dizer, assim, que tava no caminho certo, né? Porque ela era uma pessoa um pouco travadinha, mais inexperiente. Pra mim, isso era um pouco complicado, né? E tal. Eu nunca valorizei, por exemplo, assim, mulher virgem, tá? Eu nunca tive o sonho, a vontade de casar com uma mulher virgem. Isso é uma coisa engraçada. Até porque eu não gosto muito da perspectiva de causar dor à mulher no ato sexual, né? E na virgindade, não tem muito como fazer. Inclusive, na primeira vez, né? É uma coisa um pouco complexa, assim, psicologicamente falando. Então, eu nunca tive muita valorização em relação a esse aspecto. E como ela tinha essa questão, esses limites, etc e tal, sempre que eu conseguia deixar ela mais tranquila, eu ficava feliz. Porque o que acontece, assim, ela demonstrava, assim, ter um pouco de limites a mais do que o normal, na verdade, tá? E eu tentava, assim, sempre que a gente tava junto em algum contexto de mais intimidade, da gente poder estar num sofá, estar num lugar, se agarrando, etc, eu sempre me esforçava, assim, pra deixar ela feliz, tranquila, confiante, sem medo de que eu tentaria fazer nenhum tipo de abuso, nada de errado com ela, pra ela realmente confiar em mim. E você vê, inclusive, pela resposta do e-mail que eu mostrei pra vocês aí, que ela, inclusive, correspondia, de certa forma, a um pouco da provocação minha. Ó, gata, eu vou te agarrar, beijar teu pescoço, e etc. Mas não fica imaginando o etc que depois eu te conto. E ela, ai, eu tô querendo uns beijinhos aí no etc também. E esse foi o máximo, assim, de coisas nessa direção que eu e a Adriana vivemos, assim, e sempre de forma teórica nas palavras, a gente nunca avançou nenhum tipo de sinal, tá? Beleza. E aí a gente tava nesse contexto, tá? Ela passou alguns dias lá e quando chegou, meio que, do último, do penúltimo pro último dia que ela estaria, depois ela iria embora, ela me chamou pra ter aquela conversa chata, né? Olha, Ezequiel, eu... Tá, eu não quero mais o nosso relacionamento. E pra mim, assim, aquilo caiu como uma bomba, assim, porque... Como assim? Porque não fazia muito sentido pra mim, assim, sabe? E ela falou, assim, que ela tinha medo, ela tinha problemas, ela tinha dificuldade, e ela disse, assim, pra mim, que ela sofria um pouco com depressão, que ela tomava remédios, e que, enfim, que ela não sabe se tinha a ver com isso ou não, mas que ela não tava muito contente com as perspectivas, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu nunca tinha enfrentado, nunca tinha me relacionado com ninguém que tivesse depressão, tudo bem? E aí, assim, aquilo pra mim foi muito difícil, chorou tanto eu quanto ela, mas ela bateu o pé que era isso mesmo, que era pra terminar, que ela não queria mais, e eu, mas o que eu posso fazer, cara? Deixa eu te ajudar, vamos tentar, me diz o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. E aí, assim, tipo, um pouco da percepção negativa dela em relação a mim tinha muito que ver com as questões, assim, de eu ser um cara muito polêmico, uma mão muito pesada em relação a algumas discussões, com algumas perspectivas complicadas dentro do contexto da igreja, porque, apesar de eu ser um cara muito querido, de muito destaque em alguns aspectos, eu também já tinha inimigos, e não sei o quê, e ela não falou exatamente com essas palavras, mas ela tinha uma projeção de um futuro dentro da organização adventista, e que talvez eu poderia, em algum contexto, atrapalhar o contexto dela, entende? E aquilo, pra mim, assim, era uma coisa desesperadora, porque não era uma coisa que eu conseguiria resolver, assim, tipo, um comportamento que ela não gostava, era um ser que, de alguma forma, não era o que ela queria, né? Isso, pra mim, assim, foi uma coisa muito pesada, muito complicada, mas eu, obviamente, aceitei, nem tinha como não aceitar, e o término do meu namoro com a Adriana foi tranquilo, da primeira vez, né? Eu aceitei, eu entendi, eu sofri, mais ou menos, assim, por uma semana, chorei, fiquei bem mal, e aí, depois de uma semana, vida que segue. Só que eu e a Adriana, a gente não deixou de ter contato, de ser amigo nas redes sociais, de ter contato por telefone de vez em quando, e a gente se tornou amigos mesmo, assim, sem nenhuma conotação sentimental, absolutamente nada. E ela seguiu a vida dela, e eu segui a minha vida. Tudo certo. E aí, o que acontece? Ela começou a namorar um outro cara, que se chamava Reginaldo, trabalhava na associação, e eu comecei a trabalhar, aliás, eu comecei a namorar uma outra menina, que também trabalhava na organização adventista como professora, e etc. E aí, o que acontece? A gente, naturalmente, conversava, eu e ela, a Adriana, sobre o dia a dia, sobre a vida, sobre as coisas, sobre o meu namoro, o namoro dela, amigos, normal, a gente não conversava diariamente, obviamente, mas assim, tipo, duas, três vezes por mês, um pouco mais, um pouco menos do que isso, a gente estava sempre conversando. porque a gente se gostava muito como amigo, e nessa época, a gente era, até, mais confidente do que no começo, porque já fazia alguns anos que a gente se conhecia, então a gente, tipo assim, abria um pouco o coração um pro outro, sem o contexto sentimental entre eu e ela envolvido, então sempre que ela estava com alguma questão, ela me procurava, sempre que eu estava com alguma questão, eu procurava ela, a gente conversava, etc, 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 e tudo certo. E aí eu tinha a minha namorada, e aí eu fiquei noivo da minha namorada, e aí eu liguei pra Adriana, e Adriana, você nem sabe, cara, eu vou me casar. E ela, ah é? Ah, aham. Ah, ok, tudo de bom pra você e pra ela, que sejam muito felizes, e aquele papo, aquela falsidade toda, né? Beleza, tal. Naturalmente eu não ia me casar imediatamente, ia demorar uns meses pra me casar. E ela, ah, ok. E naquele período a gente começou a conversar até um pouco mais, mas nunca tinha nenhum tipo de contexto de nada sentimental entre eu e ela. Nós éramos literalmente ótimos amigos. até que chegou a data do meu casamento. Eu ia me casar, tipo assim, eu ia me casar na sexta-feira no cartório e no domingo ia ter a festa, era algo do tipo assim, na igreja, sei lá o que. Beleza. Quando foi tipo na segunda-feira dessa semana que eu ia me casar, eu tava lá na cidade da menina que eu ia me casar, e meu telefone toca e é a Adriana. Atendi, era meio que na hora do almoço, era o almoço dela, ela tava na hora do almoço dela, e ela me ligou. E dessa vez a Adriana tava esquisita na conversa. E foi a primeira vez e a última vez que eu vi a Adriana daquele jeito. Ela tava trêmula, ela tava ansiosa, ela tava nervosa, ela tava nervosa, e ela começou com uma conversa assim, que me surpreendeu ao máximo. Ezequiel, eu não sei se eu cometi um erro ou não de deixar você ir embora. Você é um cara muito especial pra mim, eu gosto demais de conversar com você, nós nos entendemos, a gente se gosta, a gente se dá bem, jogando aquele verde assim, né? Caso aconteça alguma coisa que você venha não se casar esse fim de semana, me liga. Vamos conversar, vamos se ver, vamos... e pra mim, assim, aquilo foi uma parada cabulosa, porque eu nunca poderia esperar aquilo da Adriana. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca poderia imaginar que aquilo passava pela cabeça dela. E assim, tipo, eu adorava ela. Eu adorava a Adriana, a Adriana era uma pessoa que me marcou profundamente, ainda que o nosso relacionamento não teve sexo, nada assim, é uma coisa maluca, uma coisa inexplicável, na verdade, assim. E tal, e etc. E aí ela veio com essa conversa, assim, e aí eu desliguei o telefone e eu me vi, assim, vou casar com outra pessoa daqui três dias. Ai, cara, e aquilo começou a pesar em mim. E aquilo começou a me incomodar. E preparação pra casamento, loucura, e bolo, e vestido, e não sei o que, e não sei o que lá. E eu já, assim, gelado, cara, gelado. Chegou na sexta-feira de manhã. A gente ia casar no cartório, tipo, duas da tarde. Sexta de manhã, eu falei pra minha noiva, eu não quero mais nada, eu vou embora. ai, meu Deus, o que que tá acontecendo, meu pai? Eu não quero saber. E aí também, não vou entrar em detalhes em relação a esse outro relacionamento, a pessoa pode até ver no vídeo, também não, não vou entrar em detalhes. Tal, e tal, e tal, e tal, e... naquele dia, eu saí correndo daquele lugar. E eu nunca mais voltei naquele lugar. Porque eu ia me casar com a pessoa mais incrível da minha vida, no meu coração, que era a Adriana. Ia dar tudo certo, cara, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo. Era isso que ia acontecer, cara. Meu Deus do céu, cara. E eu tava assim, andando nas nuvens, assim, cara. Aquele pequeno período da minha vida, assim, quando eu vislumbrei o que eu achava que ia acontecer, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. E aí, o que de fato aconteceu, eu conto pra vocês no próximo vídeo. Um abraço.